Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, começando o nosso vídeo de hoje, né? Final de semana, mas hoje ainda é sexta-feira. Mas o Mael tá aqui em casa hoje também. Então, por esse dia, alguns vídeos meus ele vai aparecer. Porque ele bateu o caminhão, sofreu um acidente, tá? E está em casa. Então, fiquei bastante, muito, muito nervosa. Mas, graças a Deus, tudo passou. E agora eu tô aqui? Então, vem comigo! Olha só o que ele tá comendo que eu fiz pra ele. Ontem, gente, eu e as crianças fizemos coxinha. Só que eu não gravei porque foi feito à noite, daí tava meio escuro. Tá escuro hoje também, né? Tá gostoso, amor? Muito bom! Bom, né? É isso aí, gente! O Mael, a maioria de vocês conhece ele quando trabalhava na roça, essas coisas. Mas não sabe realmente a natureza do Mael. O Mael, ele tem uma natureza, assim, muito responsável, sabe? Ele acha, assim, eu trabalho nessa empresa, o meu caminhão tá consertando, eu não acho justo a empresa me pagar eu estando em casa. Então, mesmo ele estando aqui em casa, ele fica nervoso. Porque ele fica falando pra mim, assim, Ai, amor, bem que você podia arrumar outra coisa pra eu me fazer. Ou limpar pátio, ou abastecer carreta, ou levar carreta pra lavar, sabe? Ele não acha justo ele ficar em casa recebendo até a carreta ficar pronta. Ele não é desse jeito, sabe? Ele gosta de estar trabalhando. Ele acha, assim, que a época dele folgar é as férias. Caso contrário, se ele ganha, ele tem que estar trabalhando. E isso não é de agora, tá, gente? Quando a gente trabalhou, ele trabalhou, é... Eu acho que uns... O Estevam tinha quatro anos. Desde os quatro anos, o Estevam, ele trabalhava como motorista de ônibus. E uma época deu greve, sabe? Entre os motoristas de ônibus. Não podia sair o ônibus rodar em Curitiba. E ele trabalhava nesse ônibus. Pensa que ele ficou em casa. Muitos motoristas ficavam porque não podiam rodar. Não, gente. Ele levantava cedo no horário dele e ia pra empresa. Às vezes, estavam até fechados à frente lá. Não podia sair com ônibus. Mas ele entrava dentro da empresa. Muitas vezes, ele varreu o pátio lá dentro da empresa. Lavou o ônibus, sabe? Limpou lá dentro. Ficava correndo de um lado pro outro. Porque ele não suportava. Ele achava assim, não. É greve. Mas o meu patrão é bom. Ele me paga. Eu vou trabalhar. E ele ia, gente. Ele não saía. Não que ele era contra. Ai, né? A passagem de ônibus tinha que abaixar. Porque tava muito caro. Sim, gente. Tinha mesmo que abaixar. Tava caro. Mas ele não achava justo receber o salário dele sem estar trabalhando. E tanto que quando ele saiu da empresa que a gente veio embora pra cá. O patrão dele até falou pra ele. Falou, Ismael, você tá pensando bem o que você tá fazendo? Olha bem. Né? Venha. Se você não gostar de trabalhar lá, volta. Teu emprego tá aqui. Mas ônibus é estressante, gente. Trabalhar com ser humano não é fácil, né? Uma freadinha. Alguma coisa que você faça. Assim, as pessoas já reclamam. Então, ele já tá ficando muito estressado com esse tipo de serviço. E nós resolvemos ir embora. Claro, tudo permissão de Deus, né? Como esse novo serviço dele é permissão de Deus. Mas ele sempre sonhou de trabalhar numa empresa onde todo mundo fosse amigo. E essa é a empresa que ele tem. Que todo mundo é amigo. E fiquei bastante nervosa, gente do céu. Vocês não imaginam. Porque quando ele me ligou, era mais ou menos umas 7 horas da noite que tinha acontecido, sabe? Então, eu fiquei bastante apreensiva, bastante nervosa. Porque a gente não sabe o que realmente acontece, né? Mas graças a Deus já deu tudo certo. Já tá o caminhão pro conserto, já arrumando. E se Deus quiser, logo já vai tá pronto de novo pra ele voltar a trabalhar. Na hora, eu perguntei pra ele o que realmente aconteceu. Porque ele tava bem devagar, porque era numa rotatória. E ele disse que pisou no freio e não achou o freio. Então, mesmo que segurasse, né? Ele tentou desviar, mas o lado era aqueles ferros, assim. Então, não deu pra virar e bateu na traseira do outro caminhão. Mas, se Deus quiser, vamos consertar, né? Ver o problema que deu e já volto a trabalhar novamente. Então, ele tá aqui em casa. E ontem eu fiz coxinha com as crianças, mas eu não filmei porque tava à noite. Daí não deu pra mim filmar. E aqui tá bem friozinho, gente. Tá entrando o começo de outono, né? Então, tá meio frio. E hoje eu tô com essa blusinha aqui, ó. E com o vestidinho por baixo. Então, vamos começar o nosso dia, né? Vou mostrar um pedacinho do vídeo do acidente, tá bom? Ó, amor, agora que eu consegui me colocar o caminhão em cima da prancha. Tanto trabalho que deu. Ó, saí no sol já. Aqui em ourinhos ainda. Tô aqui em ourinhos ainda. Agora, gente, eu vou falar pra vocês sobre a empresa do meu esposo. Ela é uma empresa que trabalha com bastante peso. Madeiras pesadas. Tipo de 40 toneladas. Então, são madeiras super pesadas. Tá? Só que é uma porta que Deus abriu na nossa vida de uma forma muito especial. Muito especial mesmo, gente. Quando eu falo que é uma porta que Deus abriu é porque realmente abriu. Quando você imaginava que não tinha uma solução, essa porta abriu. E os patrões dele é como se fossem nosso parente de sangue. Eles são um amor de pessoa. Sabe aquele patrão que ele não é ignorante? Que ele não se acha, não, você é meu empregado, você é submisso a mim. Não, gente. Eles não são assim. São amoroso. Humilde. Então, muitos da outra vez já vieram falar, ah, porque o maior não troca de emprego. Não, gente. Jamais ele vai trocar de emprego. É como se estivesse numa família. Sabe quando você... Todo mundo é legal? Sabe? Todo mundo você conhece a tempo? É assim. Sabe? Então, não compensa às vezes falar, não, vai pegar um caminhão melhor. Vocês acham, tipo, vantajoso, às vezes, entrar numa empresa que às vezes tem caminhão bom, mas que você é um objeto, né? Só de trabalho? Não, eles não são assim. Eles são amigos. Então, eu quero que vocês entendam essa parte, tá? É um caminhão gostoso de viajar dentro dele, sabe? É um caminhão bom. E sempre quando dá algum probleminha, eles arrumam. Nunca fala assim pro Mael, ah, não, vai trabalhar desse jeito mesmo. Não, gente. É arrumado. Aonde quer que esteja, estragou, é arrumado. Então, nós estamos muito, mas muito felizes mesmo com esse emprego do Mael, tá? Então, na verdade, acho que se chegasse uma hora, diminuísse a frota, né? De serviço, porque é fretado, e precisasse mandar alguns motoristas embora, nossa, acho que eu ia ficar muito triste se mandasse o Mael. Porque tantos os motoristas que trabalham, eles são unidos, sabe? Aquelas pessoas, amiga, parece que eu já conheço a família deles, a vida deles, sabe? Eles conhecem a nossa. Claro que a nossa eles conhecem, né? Até pelo canal mesmo. Mas não, gente. É fora do comum. Não tem como eu te explicar o amor que eu sinto por eles e eu tenho certeza que eles sentem por a gente, tá? Se Deus quiser, Deus preparar, eu oro todo santo dia. Gente, quero que vocês orem também. Que Deus prepare que o patrão dele consiga, né? Fazer mais fretes, que consiga fechar com mais empresa e comece a trocar os caminhões, né? Que fiquem esses caminhões mais antigos, que dão mais problema. Eles consigam trocar por caminhões mais novos. Porque, vocês sabem, né? Nada é fácil. Nada a gente consegue de um dia para o outro. É com batalha. É sofrido, né? Então, mas eu tenho certeza que vai ir para frente porque amor ali tem. Então, tá bom. É isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Então, vamos começar agora mostrando para vocês o nosso dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, apodei os meus pezinhos já de laranja, que eu precisava apodar. Nossa, agora é a época das borboletas. Olha só, amarela agora. Engraçado que essa árvore aqui, ela vai dar flor amarela. E vem a borboleta amarela. Gente, eu acho tão linda a borboleta, tão linda. Tá um vento aqui porque já tá mudando a estação para o outono, sabe? Então, tá ventando bastante, o clima já tá mudando, ó. Mas é gostosa essa estação também, né? Eu gosto. Porque aqui onde eu moro, no norte do Paraná, não é tão frio, sabe? E o vento é gostoso. As galinhas ali. Então, tá assim nosso dia hoje, maravilhoso. Ai, gente, eu entrei para dentro porque lá fora não tá dando para gravar. O vento tá muito forte, daí fica um barulho estranho no celular, né? Mas eu fiz mais esse vídeo contando para vocês, né? O que aconteceu porque agora o vídeo maior vai estar aqui aparecendo. Mas com tudo isso, gente, eu quero indicar uma pessoa maravilhosa para vocês. O nome dela é Railine Braga, tá? Ela não pediu para me divulgar, gente. Eu nem sou de divulgar vídeos, tá? O meu dia é bem corrido, assim. Mas ela me segue há muito tempo no Instagram e ela vive também comentando nos meus vídeos. E ela é um amor de menina. Ela é da idade da minha filha, tá? Ela é uma menina bem novinha. E ela faz vídeo há tempo já. E ela faz vlog, gente. Ela tem um menininho e o esposo. Então, ela direto vive postando as coisas do dia a dia dela da casa. Então, as mamães novinhas, sabe? Que tem criança. Vocês vão amar os vídeos dela. Então, eu vou deixar um pedacinho do vídeo delas para vocês verem. E eu queria de muito, muito mesmo que vocês fossem seguirem ela. E quem for seguir lá, fala que veio por mim, tá bom? Então, eu vou deixar o vídeo dela para vocês darem uma olhadinha. Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Raelyne. Tenho 23 anos, sou casada e mãe desse príncipe. Como que você chama? Gente, meu cabelo está tão rebelde hoje. Dá uma olhada nisso. Olha isso aqui. Muito rebelde. E eu estou tendo falha. Eu estou pensando em tomar aqueles comprimidos que as minhas irmãs tomam. A Lina está tomando, sabe? Vamos ver mais para frente aí. Se continuar caindo, eu quero tomar as vitaminas. Para dar uma melhorada. E o da Emily já é bem longo. O da Nay também, né? E o cabelo dela está muito forte. E a minha filha já está, acho que indo para a segunda cartelinha. E, na verdade, o cabelo dela caiu demais para uma marroquina que ela tinha feito, sabe? Então, fortaleceu a raiz e os fios pararam de cair. Então, eu quero ver se agora, depois desse mês, eu compro também para mim. Porque está caindo o meu cabelo. E é ruim, né? Porque, pela minha idade, começar a cair demais de cabelo vai ficar ruim para mim. Então, agora a minha filha também começou a entrar a vender, né? Então, eu acho que eu vou dar uma ajudinha e vou comprar no link dela. Vou terminar meu vídeo por aqui, tá bom? Um beijão para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!